isso pra lá. Agora, a última vez que ele fez, eu mandei uma mensagem. Acabou aqui. Porque até Deus... Deus é... Quem sou eu pra me comparar com Deus? Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Deus é amoroso. É benigno, longânimo, que a gente não pode nem imaginar. Mas Deus é justiça. O apóstolo Paulo fala em Romanos 11, 22. Devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus. Então, eu mandei uma mensagem pra ele. Acabou aqui. A próxima que me caluniai de famar. Acabou aqui. Esses anos todos, mais de oito anos, eu tenho sido caluniado e de famar. Acabou. Isso aí. Acabou aqui. A próxima, o pau vai cantar. Aí não tem mamãe me chora. Acabou aqui. Eu fiz Boechap de Arrego. Eu fiz Felipe Neto pedir Arrego na Justiça. Boechap, o que foi? Boechap, que me caluniou. Dizia que eu roubava as minhas ovelhas. Tem que provar, cara. Porque se eu sou pastor e um cara diz que eu sou ladrão pela mídia, um cara de relevância, de importância, e eu me calo, o que eu tô dizendo pras ovelhas? Que ele tá certo. Que ele tá certo. Então é o seguinte, claro, o cara bota lá, pastor ladrão, vou entrar na Justiça contra mil? Agora, quem tem relevância, vai pedir Arrego, porque vai ter que provar. Eu não abro mão e pedir Arrego. E perdeu? Ele fez acordo. É. Porque eu ainda dou essa oportunidade. Faz um acordo, retira. Ele foi lá na Rádio Bandeirantes e retirou.